Jornal da Manhã. O treino aconteceu na Arena da Amazônia. Os detalhes a gente confere agora com o repórter Tarsísio Laime aqui na tela de 6 horas. A delegação desembarcou em Manaus na madrugada desta terça-feira e pela tarde já teve treino. O time veio com força máxima para enfrentar o tricolor de aço. O jogo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Então a gente vem com muito respeito pelo adversário, mas querendo fazer valer de uma equipe que está em uma Série A do futebol brasileiro. Mas a gente sabe que isso não é o suficiente. A gente vai ter que jogar muito para conseguir uma classificação aqui. O Goiás vem de um empate de 1 a 1 contra o Vila Nova em um campeonato estadual. O Verdão começou a temporada de jogos sem nenhuma derrota. Foram quatro jogos invictos e mesmo agora sem dois jogadores titulares do time, a expectativa é de um resultado positivo. Mas a gente vem preparado para esse jogo, lembrando que é o início de uma temporada nossa, mas a gente com um acúmulo de quatro jogos dentro do campeonato estadual e a gente imagina que no nosso quinto jogo dentro da temporada a gente possa fazer um jogo muito bom. Nesta quarta-feira, o mata-mata acontece na Arena da Amazônia em Manaus e basta um empate para o Verdão cantar vitória. Só uma correção, porque o Tassísio cobriu uma outra pauta de esporte e aí quem fez a reportagem do treino no Fast foi a Samara Maciel. E ainda falando desse jogo, já já a gente volta a falar do jogo lá do Fast e do Goiás. Mas na próxima quarta-feira, né, meu diretor, que começam as inscrições para as escolhias na Vila Olímpica? Ah, e nessa quarta-feira já? Ah, tá. Então, olha, presta atenção, porque começam as inscrições para mais de 11 modalidades que estão disponíveis para atletas, crianças e adolescentes que já estão começando aí a entrar nesse projeto de esporte na Vila Olímpica. Luiz Rodrigues traz os detalhes aqui na tela. É isso mesmo, Márcio. Começam amanhã e vão até o dia 15 de fevereiro as inscrições para as escolinhas de iniciação esportiva do Governo do Estado que acontecerão aqui na Vila Olímpica de Manaus. E olha, vai ser muito bom para a criançada e também para os adolescentes de 5 a 14 anos de idade que serão divididos aí em várias turmas, no turno matutino e no turno vespertino. As aulas começam no dia 17 de fevereiro e as inscrições é muito fácil de você fazer. É só o pai ou o responsável vir acompanhado da criança ou do adolescente aqui na Vila Olímpica e procurar a sala de protocolo de inscrição que vai estar localizada no bloco 2 aqui da Vila Olímpica. Entre as modalidades que serão 11 estão natação, está também futsal, voleibol, ginástica artística, ginástica olímpica e entre outros esportes. E essas inscrições poderão ser feitas de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. Então é muito fácil, você não pode esquecer toda a documentação, está certo? Tem que trazer aí o registro de nascimento, comprovante de residência, comprovante escolar, além de uma foto 3x4. Volto com você ao estúdio. Obrigado, grande Luiz Rodrigues, pelas informações. Então corre lá na Vila Olímpica e comece a fazer a sua inscrição, viu? Eu sou super adepto ao esporte e o esporte que começa desde criança, assim, é super importante para uma vida adulta com mais qualidade. Olha só, a gente vai fazer um intervalo agora e vai voltar falando sobre a qualidade da merenda escolar do seu filho. Como é que está? Você já parou para pensar sobre a questão nutricional? Então se liga porque a gente vai receber a nutricionista aqui no estúdio, Eliane Ribeiro. Eliane Ribeiro vai conversar com a gente, trazer dicas para você fazer uma boa merenda escolar para o seu filho, tá bom? São seis e quarenta e oito, o Seis Horas Volta Já. Eliane Ribeiro vai conversar com a gente, trazer dicas para o seu filho.